Oi gente, tudo bem? Abri esse vídeo aqui pra conversar com vocês, explicar né, meu sumiço, explicar algumas coisas pra vocês. Vamos lá, já vou começar logo e vamos conversar. Vai ser sensação mesmo esse vídeo, já vai direto pra vocês. Vamos lá, eu nunca fiquei sem aparecer aqui do canal, sem postar vídeo praticamente assim mais que dois dias, talvez eu não sei que seja algo muito grandioso, né, e sempre tem uma justificativa, sempre tem um porquê. E sempre que eu fico mais de dois vídeos sem postar no canal, eu aviso lá no Instagram. E sempre que eu sumo do Instagram por algum motivo, ou simplesmente não sei o que postar pra vocês, tô mantendo vídeo aqui no YouTube. Então raramente acontece o que aconteceu hoje. Vou explicar pra vocês, tem muita gente me cobrando uma explicação e eu acho totalmente justo explicar. Muita gente reclamando e me chamando de responsável, mesmo eu sabendo que isso é meu trabalho, mesmo eu sabendo que tem muita gente aqui que gosta de mim, as coisas na nossa vida acontecem, né gente. E vamos lá, que eu tenho algumas coisas pra conversar. No dia, no domingo, vou começar desde o começo pra vocês me entenderem assim. No domingo, gente, era minha noite de dormir com o neto, aqui em casa cada um tem um, pra gente conseguir ficar mais descansado. Um dia eu olho, um dia o Paulo olha. No domingo era minha noite, de cuidar do netinho. E o netinho, ele tá passando por umas fases no som dele aqui no quarto, que tava ótimo, mas de um tempo pra cá só piorou. Então, no sentido de que ele acorda e não quer mais dormir, tá acontecendo isso, coisa que nunca aconteceu. Já tô até fazendo um curso de sono pra ver se melhora, né, se ajuda. Depois eu conto pra vocês, minha amiga Laysa, que me passou esse curso. E o netinho, basicamente, ele acorda lá por volta das quatro e meia da manhã, não quer dormir mais. Nem no colchão aqui no chão, juntinho com os pais, que era o que ele fazia quando ele realmente não queria dormir no berço. nem no berço, nem no lugar nenhum. Então, realmente, ele tá no sol do desenvolvimento dele, então, realmente, isso vai acontecer, não tem por que questionar. E aí, eu acordei, quatro e meia da manhã, ele não queria dormir, cinco horas eu me rendi. Fui ver o nascer do sol, mas o netinho até compartilhei lá no Instagram, que era o momento onde eu podia reclamar de sono, mas, na verdade, eu tava com a minha energia lascada, porque o meu filho acordando, sorrindo pra mim, pegando foguinho, é a melhor coisa do mundo. Então, eu fui com ele lá pra fora, beijei bastante, aproveitei, nós vimos o nascer do sol, fizemos uma coisa que não fazemos há muito tempo, que é o neto dormir no colo, isso raramente acontece, mas é, tipo, raramente mesmo, tinha muito tempo, né, muitos meses, que o neto dormia no colo. E aí, o netinho dormiu no meu colo, a gente curtiu ali, depois eu acordei, depois eu acordei, depois ele acordou, porque tava difícil sair da rede, então eu fiquei ali com ele. Lá pros sete e meia ele acordou, e a gente, eu coloquei ele aqui no disquinho, depois numa toquinha, foi passando ele, né, pelos brinquedos. E fui fazer faxina na casa, fui faxinar, peguei, nossa, super nativa. Isso na segunda. O Paulo, quando deu mais ou menos nove horas, o Paulo tava dormindo, porque ele tava cansado. Ele, eu tava limpando a casa, e ele viu, né, abri a porta aqui, pra pegar alguma coisa, e deixei aberta sem querer. E ele viu o netinho resmungando, já querendo sair, eu tendo que terminar de limpar a casa, e eu tentando engambelar ele ali, né. E o Paulo falou, amor, me dá ele aí e pega. Tá bom. Resumindo, né, porque senão vai ficar muito longo. O Paulo pegou dele, terminei de faxinar a casa, e resolveu sair pra fazer compras. Deixei o netinho lá na minha mãe. Fiz compras do mês, vai sair aí pra vocês no canal. Fui lá na cidade vizinha, que é na cidade da minha sogra. É, comprar fralda pro neto. Porque lá é mais barato, a fralda que eu gosto, a Millie. E lá praticamente tem, é que eu nunca achei até hoje. E aí, cheguei lá na casa da minha sogra, né, porque se a gente for lá na cidade, irão passar lá, eles ficam chateados. E aí a gente passou lá, a Dani falou que tinha um sangramento e tudo mais, somos por setar, igual vocês viram aí no canal. Passei lá a noite, né, com a Dani no hospital. Já tinha ficado sem dormir desde as cinco da manhã. No hospital, se eu dormir uma hora seguida, foi muito. Passei todo o tempo ali naquela cadeira. Cheguei aqui em casa. É, tudo bem, né, na terça ali. Falei, gente, vou ter que descansar. Vocês vão acompanhar aqui o que aconteceu. Não tive como descansar na terça-feira. Fui ter um sono descente, digamos assim, de novo no outro dia. Lembrando que o Paulo trabalhou terça, então ele não pôde cuidar do neto, né, que é na terça-feira, porque eu pusei no hospital. Então eu fiquei com o neto e na noite, era a minha noite, porque o neto, o Paulo já tinha cuidado do neto. O Paulo falou assim, amor, vou olhar pra você. Mas nessa noite, o netinho deu muito trabalho, mais que na noite anterior, né, que eu precisei de ficar acordada ainda assim. E juntou eu e o Paulo pra cuidar do neto. Um levantava, outro levantava. Fiquei, tava levantando simplesmente 10, 10 minutos, colocando na cama aqui, ele queria ficar brincando. Ele simplesmente perdeu o sono. Foi mais cansativo ainda. E nesse dia, gente, não teve como editar vídeo. A gente não teve como eu fazer nada, nem uma atualização em tempo real. Vocês vão ver o vídeo da Daniela, vai sair pra vocês aí no canal. Vocês vão ver o quanto foi ocorrido. Tinha gente aqui em casa, então eu tive que fazer comida e cuidar das coisas. A tarde tinha mais compromisso. Gente, foi uma correria. Eu tava pingando de sono. Eu já tava conversando coisa com coisa. Eu começava a falar de um assunto, eu não terminava. O meu corpo tava pedindo arrego. Eu fui fazer o neto dormir com visita aqui em casa, gente. Eu dormi, entendeu? Eu acordei assustado, porque eu lembrei, cara, tem gente aqui em casa. Como é que eu tô dormindo? Então, o tanto que eu tava esgotada. Hoje, quinta-feira, é oito e pouco na noite. Eu ainda tô esgotada, gente. Eu ainda não consegui dormir. Eu ainda não consegui ter uma noite de sono decente. Eu ainda não consegui dormir mais de uma hora, duas horas seguidas, né? Por conta do netinho. Não tô reclamando, tá, gente? Eu tô só contando. E aí, quando foi na quarta-feira, isso foi na terça, eu acordei muito cansada. Era o aniversário da minha sogra. E aí, como eu disse pra vocês, né? Tá muito difícil. Eu tava aí juntando eu e o Paulo pra ficar a noite com ele, porque senão eu não ficaria a noite inteira acordada, digamos assim. E aí, o Paulo, no aniversário da mãe dele, eu falei, amor, vai pro aniversário da sua mãe sozinho. Assim, não era o aniversário, era só o almoço, né? Ela falou assim, meu filho, amanhã é o meu aniversário. Você vai vir, né? Almoçar aqui e tal. Eu falei, vai, amor. Deixa eu dormir, deixa eu descansar. E aí, o Paulo foi umas 10 da manhã e eu falei, gente, eu vou dormir, né? De novo. O Paulo saiu e eu peguei meu celular e falei assim, ah, vou só dar uma olhadinha aqui nos comentários e tal, até porque eu tinha colocado um vídeo e fui ver. Porque muita gente já tava cobrando também o vídeo da Dani, né? Da atualização. Desculpa, gente. E aí, eu fui entrar nos comentários. Não conseguia responder. Tava conseguindo ver só pelo computador. Não conseguia responder. Pesquisei meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube desapareceu. Canal indisponível. Abri os meus vídeos. Que ainda conseguia abrir alguns vídeos. Aparecia quando eu pesquisava meu nome. Aparecia alguns vídeos meus. Mas não aparecia a bolinha no meu canal. Quando eu clicava ali na minha carinha. Canal indisponível. Abri os vídeos. Vídeo privado. Abri correndo pelo computador. Porque a gente perde assim, ranquear no meu canal, né? Tinha acesso a tudo. Eu conseguia ver os comentários já passados. Eu conseguia ver meus vídeos. Eu conseguia ver meu canal. Eu conseguia ver tudo. Corri no meu e-mail. Até então não tinha recebido nada. Então eu vi bem assim na hora. E aí eu abri meu canal lá. Tava tudo certo. Mas eu não conseguia editar um vídeo. Eu não conseguia editar uma foto. Eu não conseguia clicar em nada. Tudo que eu clicava aparecia assim. Avisa. Esse canal está temporariamente bloqueado. Bloqueado não. Inativo. Alguma coisa assim aparecia. Na hora eu nem pensei em gravar. Porque... Nossa. Eu tava tão desnorteado. Eu tava caindo de sono. A gente não sabia o que fazer. Não tinha nem reação. Não chorei. E eu só fiquei assim. Cara. Eu que preciso descansar. Se esse canal tiver de ser meu. Se ele tiver de ser... Tiver de ser hackeado. Ou não tiver de ser... Sabe. Deus sabe o que faz. É permissão de Deus. Se ele for hackeado. Então eu preciso descansar. Gente. Mas mesmo assim eu não conseguia largar. Não conseguia dormir. Fiquei ali com o celular ali. E o... Negócio atualizando. Tentando fuçar. Entrava. Troquei a senha. E aí teve uma hora, gente. Que eu tava mexendo no computador. Tentando ver. Pesquisando no YouTube. O que acontece. O que é. Quando acontece isso. Como é que o canal fica. E eu dormi. Dispensamente dormi. Consegui dormir ainda por 30 minutos. E acordei assustada. Eu não vou perder meu canal. Eu preciso de fazer as coisas aqui. Entrei pelo contato com o suporte do YouTube. Bem assim no cantinho que fica no nosso canal. E assim que eu entrei em contato. E eu expliquei mais ou menos assim. O que tava acontecendo. Em poucas palavras lá. Eles entraram em contato. Logo na mesma hora. Demorou muito. Se o meu canal tivesse sido hackeado. O Google não teria feito nada. Digamos assim. Na verdade fez. Ele fez. Mas. Eu não teria sido avisado. A pessoa que tentou hackear. Poderia ter driblado isso. Quando chegou um e-mail falando. Que teve um acesso indevido. Inreconhecido no meu canal. Chegou no meu Instagram também. Fui pesquisar. Meu Deus. Como proteger o Instagram. Privei o meu Instagram. Tornei ele privado. Para quem me seguir. Tinha que me seguir. Uma das formas de hackear. Tem que ser seguidor. Tem que entrar. Ter acesso. Como seguidor da conta. Então eu vi isso. Então eu privei o meu Instagram. Tirei ele como figura pública. Assim. Como criador de conteúdo. Coloquei como se fosse uma conta pessoal. E muita gente falou. Que o meu Instagram assumiu. Mas não assumiu. Ele tava lá. Só que tava privado. Tinha que me enviar convite. Para me seguir. E aí gente. Nesse meio tempo. Algumas pessoas me viram no Instagram. Eu até falei. Não sei o que que tá acontecendo. Tô desesperando. Só que ao mesmo tempo gente. Eu tava. Muito cansada. Vocês me viram na live da Jaqueline. A Jaqueline e minha mãe. Elas até gravaram uma live. Eu ainda não tinha resolvido o problema. Elas estavam gravando. E aí mais tarde. Eu cheguei lá. E vocês me viram a cara. Eu tava tipo. Assim. Sabe gente. Tava desse jeito. Praticamente. Três dias sem dormir. Direito. Só picadinha. Não dormia do dia. Porque. Tem responsabilidade de casa. Eu tenho casa pra arrumar. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Mesmo que meu marido me ajude. Não dá pra me dormir o dia inteiro. Até porque pra me descansar. Eu precisava de dormir o dia inteiro. E aí eu cheguei lá. Estavam gravando live. Vocês me viram. Mas aí vamos voltar né. Tô indo pro outro lado. E aí gente. Lá no meu canal. O que que aconteceu? Tentaram hackear minha conta. O Instagram eu privei. Mudei a senha também. Coloquei lá um código. Pra mudar a senha. E. Aparentemente não entraram no meu Instagram. Só que no meu e-mail. Toda hora ficava falando. Acesso indevido. Acesso indevido. Acesso indevido. São pra gente só com. Acesso indevido. E aí a pessoa. Que tentou hackear. Aparecia o mesmo pra mim. Só que ela era muito inteligente. Ela sabia resolver. Quando aparecia isso. E eu não. E aí. O que que eu descobri depois lá. Pelo suporte. Eu tinha um lugar. Onde eu podia responder um questionário. Mas esse lugar só aparecia. Porque meu canal tava nativo. Agora eu não consigo encontrar mais ele. Mas lá. Eu respondi um questionário. Pra confirmar. Que eu era dona. Do canal. Entendeu? Eu tinha que responder. Muitas perguntas. Acho que foi uns 20 perguntas. Pra confirmar que eu era dona do canal. E a pessoa que hackeou. Que tentou hackear. Estavam tentando responder essas perguntas. E falavam assim. Pergunta incorreta. Pergunta incorreta. Chegava por e-mail né. Então eu tô sendo ativas. E eu. Meu Deus. Vai bloquear o meu canal. E aí eu tinha 48 horas pra responder essas perguntas. Antes que o canal seria deletado. Automaticamente. E aí. Pelo menos foi isso que chegou no e-mail né gente. Pra mim. E aí eu fui. E olha pra vocês verem. A pessoa que estava entrando. Tentando hackear a minha conta. Me mandava e-mails. Perguntando. Falando pra me mandar essas informações. Pra recuperar meu canal. Só que como eu assisti o vídeo da Lidiane Piccoli. Eu vi lá os arrobinhas. As estranhas né. Que a pessoa tava assistindo. Ela falou assim. Ah. O Google só manda e-mails assim assim assado. E eu vi que aqueles lá e-mail era bem tipo bosta mesmo. Tipo. Qualquer pessoa criou. Falei. Tá. Tá vendo porque serve das outras pessoas passar. E aí. É. Se. Consegui lá abrir o questionário. Perguntou. Qual o meu vídeo mais visualizado. Quantas visualizações. É. Quando eu criei o canal. Qual o primeiro dia do vídeo. Graças a Deus gente. Como eu tinha acesso a conta. A pessoa que hackeou. Eu acho que não tinha. Porque por exemplo. Eu não lembro o primeiro dia que eu postei vídeo nesse canal. Então eu consegui ainda ver. Não consegui editar. Não conseguia fazer nada. Mas eu conseguia ver. Então. Eu coloquei lá. Perguntou. É. Quanto eu ganhei no mês passado. Qual a minha conta bancária que está cadastrada. No Google AdSense. Olha pra vocês. Eles tiveram informações do Google AdSense. Tudo pra liberar o acesso no meu canal. Depois desses 20 questionários. Essas 20 perguntas. E eu ficando doidinha. Porque algumas eu não lembrava certo. Mas era tudo aproximadamente. Não precisava nada ser muito certeiro. Então. Seus vídeos mais visualizados. O vídeo mais comentado. Aí eu tive assim. Cara. O vídeo mais comentado. Foi quando eu contei da gravidez. Por mais que ele não é o mais visualizado. Ele é o mais comentado. Né. Então. É. Fui colocando assim. Algumas informações. E lembrando que eu ainda tinha tempo. Pra resolver isso. Cara. Eu não sei se eu fico feliz com o YouTube. Porque ele protegeu a minha conta dessa forma. Se eu fico. Caraca. Vem. Tinha um jeito mais fácil. Não. Foi muita pressão psicológica. Ainda mais pra quem estava exausta. Me conta gente. Sei que tem canal grande. Se for algum YouTuber que está me assistindo. Já aconteceu isso com vocês. Foi assim. Se não gente. Eu queria muito ter achado. Até porque minha mãe tem canal. Minha prima tem canal. E elas queriam saber como que eu fiz. Não consegui achar a opção novamente. Depois que salvou o meu canal. Até porque a tela mudou totalmente. E aí. Eu. Consegui. Pediu lá 30 minutos pra voltar com o canal. E começou a aparecer. Aí apareceu simplesmente o canal. Muita gente estava desinscrita depois. Entrou depois de alguns minutos. Voltou a inscrição. Muita gente falou que teve que se inscrever de novamente. Os vídeos começaram a aparecer. Alguns não tinham como deixar like. Outros não tinham como comentar. Ficou tudo bugado gente. Tudo bugado. A comunidade foi aparecer hoje. Isso foi ontem tá gente. De tarde. E a comunidade voltou a aparecer hoje. No meu canal. Então muita coisa. Lá uns vídeos antigos. Alguns ainda estão sem comentário. Que eu tinha visto agora há pouco. Aparecei às da tarde. Então gente. Virou uma bagunça. Mas graças a Deus deu tudo certo. E eu estava realmente calma. Que acho que eu teria se chorar desesperado. Eu liguei para o Paulo falando. E ele amor. Eu não sei como te ajudar e tal. Aí mesmo assim ele ainda veio correndo. E quem teve a ideia de mandar mensagem para o suporte. Ainda foi ele. Depois que eu mandei mensagem para o suporte. Começou a chegar alguns e-mails para mim. Tanto dessa pessoa que hackeou. Eu acho né. Eu não sei se era da pessoa que hackeou também. O e-mail era bem diferente. Do que o e-mail do suporte. Porque o suporte é arroba suporte ponto com. O outro era tinha arroba gmail então. Igual a Lidia falou. Esse tipo de e-mail. É pessoas que criam mesmo. Então. Deu tudo certo no final. Mas eu não tinha pique nenhum. Além de eu estar extremamente cansada. E o Paulo ter que ir trabalhar 5 horas da tarde. E ficou lá até 9 da noite. Eu estava totalmente desanimada. É assustada. Cansada. Exausta. Né. Tinha um super agitado. Tá bom. O Paulo trabalhou até 5. Foi 5 da tarde. E saiu umas 9 e meia. 10 horas da noite. Aí hoje. 6 horas da manhã. Ele saiu. Minha tinta. Super agitado gente. Hoje a minha casa está de perna por hora. Eu não consegui fazer nada. Porque. Todas as duas sonecas que o Neto fez. Eu dormi junto com ele. E eu dormia primeiro que ele. Você brincar. A gente dorme abraçadinho né. Quando eu estou com o tempo. E quero ficar com ele. Eu durmo abraçadinho com ele. Eu não faço ele dormir no berço. E aí ele. A gente dormiu juntinho. As duas sonecas. E aí. O Paulo chegou agora. 6 horas da tarde. Morto de cansado. Demos um banho no netinho. Porque as sonecas dele. Foi bem mal também. E ele está dormindo agora. E. Agora que eu. Parei assim. Não estou descansada. Não estou. Estou super exausta. Estou super nervosa. Irritada assim né. Por não conseguir descansar. O meu corpo está doendo. Isso aqui gente. Isso aqui em mim. Olha. 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 Nossa gente. Está doendo demais. Se eu levantar isso aqui. Está doendo. Tanta dor de cabeça que eu senti nesses dias. Está doendo essa parte do meu olho. Aqui assim. Até essa. O músculo está doendo. Gente. Estou acabada. E. Vendo algumas mensagens. Me entristeceu bastante né. Ai. Vai parar de gravar aqui. De pessoas cobrando. Realmente assim. Ângela. Você sumiu. Você não importa. Voltando aqui. E. Não vai ter como ser um vídeo só né. Vou ter que editar juntando. Então gente. Eu importo muito com o canal. Mas. Eu não tinha forças. Então. Eu não fiquei no canal. Fora do canal. Porque eu precisava de um tempo. Eu fiquei fora do canal. Porque eu não conseguia aparecer aqui. Realmente. Não tinha forças para aparecer. Não tinha forças para gravar. Não tinha forças para nada. O vídeo da Dani gente. Eu ainda nem editei. Vocês acreditam? Eu vou pedir o Paulo. Para editar para mim. Ele está muito cansado. Coitado. Ele trabalhou de 6 a 6. De garçom em pé. Amanhã. Eu não sei. Amanhã eu edito. E posto para vocês cedo. Amanhã eu vou tentar postar. Dois vídeos para vocês. Tem vídeo de compras ainda. Para sair para o canal. Eu espero que vocês relevem. Não quero que vocês entendam não. Até porque quem está vivendo sou eu. É difícil entender. O que a outra pessoa vive. Mas eu só peço um pouquinho mais de educação. Nos comentários. Sabe por quê? E além de tudo isso gente. Tem outras coisas que não convém falar. Até porque é da minha vida pessoal. Mas só peço para vocês que orem por mim. Eu estou passando por um momento muito difícil. Realmente na minha vida pessoal. Onde só eu sei. Meu esposo também sabe. É algo que é nóis. Sabe? É família. Não tem nada a ver com o meu casamento. Tá gente? Que falando assim parece. Mas a única pessoa que eu compartilhei. Realmente é meu esposo. E isso está me afetando muito também gente. É minha alegria. Sabe? A alegria de viver. A minha animação. Sabe? Tudo. O meu rendimento está afetando tudo na minha vida. Então além de tudo isso. Tem isso também. Mas eu espero que vocês. Sejam só um pouquinho mais. Como eu posso dizer. Não compreensivos. Mas tem um pouquinho mais de paciência comigo. Essa palavra mesmo. Compreensivo. Paciência. Só um pouquinho mais de cautela. Porque quando a pessoa está passando por um momento difícil. Não é só cansaço. Como eu disse para vocês. Uma palavrinha que para você pode ser nada. Pode ser um gatilho para aquela pessoa ficar pior ainda. Então mesmo que você não goste assim de mim. Não vamos desejar um mal para o outro não. Porque tudo que vai volta. E aí em dobro. Além dessa meadura gente. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas é isso gente. Eu espero que vocês. Tenham gostado de eu aparecer aqui. Contar para vocês. Me desculpa. Novamente. Pela demora. Me desculpa por tudo. Vai voltar ao normal canal. Estou assim. Não foi falar que estou mega empolgada com o canal. Eu estava muito mega empolgada com o canal. Essa empolgação vai voltar assim que eu descansar. E assim que minha cabecinha parar de pensar. De ter um turbilhão de coisas. Nossa. Mas vai ficar ao máximo esse canal. E eu preciso da ajuda de vocês. Estou com muito medo do meu engajamento cair muito mais. Agora por conta disso do canal. De não enviar notificação. Eu não sei. Mas conto com a ajuda de vocês. Para estar assistindo. Para estar compartilhando. Para estar me ajudando. Tá bom? Beijo. Vou tentar postar esse vídeo hoje ainda. Juntar ele pelo celular mesmo. E estando gravando com a câmera. E é isso. Beijão. E até amanhã, gente. Beijo. Orem por mim. Tchau. Tchau.